Fala aí galera, meu nome é Patriota E hoje eu vou jogar um jogo um pouquinho diferente de todos os que eu tenho no canal Vocês já devem ter ouvido falar no Reign of Kings É um jogo medieval, meio que estilo Minecraft É maneiro pra caralho, tem muita treta rolando Tem servidor BR também, que é, pô, irado Tô começando a entrar no servidor BR agora E acho que vocês vão curtir pra caralho Eu vou tentar fazer um vídeo mais ou menos que ajudando um pouco Dizendo um pouco como é que é o jogo Mas, pô, todo vídeo meu tem treta Sempre tem um PVP Então vamos lá Bom galera, eu acabei de entrar aqui no servidor com o mamute E a gente tá perdido, a gente tá conseguindo se achar Tem muito tempo que a gente não joga A melhor coisa que a gente pode fazer no servidor Que a gente acabou de entrar, cara É catar madeira rápido, alguns flashes E escolher uma localização pra construir uma base O mais rápido possível Eu já catei umas pedras, umas madeirinhas aqui Eu vou construir pelo menos as ferramentas mais básicas das básicas Que é essa daqui A hatchet pra catar árvore E o pickaxe pra catar Catar minério, pedra, com mais velocidade Vou catar só um pouco de minério Isso daqui é flash Tá cheio de nego andando pelo mapa, cara É muito ruim ser fraco Olha, ele tá vindo na minha direção É tu aqui? Eu tô catando flash Eu tô catando minério Eu tô vendo, eu tô vendo minis disso aqui Vem pra aqui, pra baixo Continua descendo, descendo Descendo direção à praia Tem um cara aqui na minha direita Isso Dois Tem um puto vindo catar minério Ah, eu tô vendo que eu vou morrer Ah, ele tá me vendo catando minério? Não, eu tô te vendo Aqui, aqui embaixo Aqui é o seu pelado Atrás, atrás Vem direção à praia Isso Vem correndo direção à praia Pode correr Segue o caminho Seu cego da porra Eu realmente não tô te vendo Aqui, cara Catando minério Ah, agora Ah, tu tava encoberto Não, mas eu tava aparecendo Eu tava no meio da estrada Batando a cor do minério Aí, vamos construir lá no lugar Que eu sempre construo Vamos sair daqui Vamos sair daqui Pô, depois de um tempinho Correndo pra lá e pra cá Pra juntar um monte de material Deixar tudo aberto Assim, tá arriscando pra caralho Deixar as paradas Todas abertas Ali na frente Tá a creche da gente Ah, catei esses olhos Um pouco de pedra Eu finalmente vou construir Uma guia Os íngotes Estão sendo feitos aqui Coloquei duas fornadas Dessa pra fazer os íngotes Eu não sei como Ninguém roubou a gente ainda O servidor tá lotado Eu vou fazer aqui Eu fiz correndo Eu peguei óleo Lá no pântano Pra poder fazer a A machadinha de catar madeira Mais rápido Que é essa daqui Essa daqui Steel hatchet Ela cata madeira rápido Demais 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 Eu vou fazer uma guia aqui Pra gente poder se defender Caso o nego venha tentar roubar a gente Tem que fazer Pra mim e pro mamute Mas eu vou fazer logo Uma completa pra mim Fazer a guiazinha básica De iron Porque o steel ainda não tem como Mas o esquema é esse Que eu faço Pelo menos eu faço Duas fornalhas dessa Uma workbench Eu upo esse blacksmith aqui O mais rápido possível Pro limite dele Pra poder Ficar rápido A produção das coisas Agora a base vai rapidinho Com aquela machada lá Aquela machada é roubada Pra catar madeira Tu cata muita madeira Rápido demais E como a gente já tá com aquela lá E as duas fornalhas rolando aqui Nossa base fica do lado De negócio de minério Eu sempre cato aqueles três ali Nunca deixo eles Parados ali de bobeira Eu vou Fazer a base direto Pro Com Um bloco reforçado De madeira Que é o segundo melhor bloco do jogo Se eu não me engano Se é que eles não trocaram nada Fiz uma Uma caminha vagabunda aqui E a base toda vai ficar ali Bom, a base tá literalmente Um bloco quadrado Olha como é que ela tá aqui Tem algumas coisas que mudaram no jogo Eu não sabia Não tinha isso daqui antes É só o Só o Envil Alguma coisa assim O nome Você é pra poder fazer É pra poder fazer O bloco que eu falei Que iria fazer Que no caso é o Deixa eu ver Esse bloco aqui Reinforced wood Agora eu preciso de 100 lumber Antigamente eu precisava de 50 timber 50 madeirinha normal Pra fazer Agora essa bosta Que eu preciso aí Demora pra caralho Pra fazer ali Então eu decidi usar Esse bloquinho aqui Podre mesmo Pelo menos pra fazer Um quadrado aqui E fechar a base Que já roubaram Minhas paradas aqui Uma vez Enquanto eu tava fora O mamute teve que deslogar O que eu vou fazer É botar um teto aqui Fechar o teto de uma vez O teto vai ser dessa altura aí Que aí pelo menos Eu posso ir pra mais longe E deixar as paradas Todas no banco aqui Saber que ninguém vai me roubar Essa aqui é É o pior bloco que existe no jogo Esse daqui Nego consegue quebrar com a arma Consegue quebrar de qualquer jeito É uma merda Bom, pelo menos tá fechada agora Dá pra deixar fazendo as paradinhas Toda aqui dentro Segura Opa, é aqui Aí, beleza Vou guardar umas paradas no banco Tô andando com isso aqui na mão Porque é mais seguro Isso aqui na minha mão Do que no Fiquei ali parado Ali fora, aberto Roubaram um monte de coisa Beleza, agora tá fechado Agora é só evoluir a base Tá segura Segura entre achos, né? Se mais segura Vou deixar fazendo aqui Pra fazer lumber Que eu pretendo fazer A reforça de wood Como tem muita madeira aqui É só largar essa porra aqui Fazendo 24 horas E já era 6 horas Pra fazer isso aqui Pelo amor de Deus Caraca, mano Não dá Deve precisar de umas 3 Dessa daqui Se bobear É mais fácil eu fazer A de pedra, viu? Vamos lá Aqui dentro Tá fazendo isso daqui Pelo menos o nego Não vai ficar roubando Eu posso ir pra longe Ah, o que bem está na minha mão Isso aqui é pra fazer bloco Deixa eu fazer no bloco Diverso Vou guardar isso aqui E vou dar um rolê lá fora Ver o que que tá rolando Dá uma volta Tá? Vou tentar explicar mais ou menos Como é que funciona o jogo O Reign of Kings É Tipo Minecraft Só que medieval É isso Basicamente isso Só que tem muito menos coisa Do que tem no Minecraft O Minecraft O Minecraft é monstruosamente gigante Já o Reign of Kings Tá aumentando as coisas Estão acrescentando cada vez Coisa nova no jogo O PVP é totalmente aberto Você pode matar quem você quiser A hora que você quiser Destruir a base dele Roubar tudo Eu não sei direito Se dá pra fazer esse Minecraft Eu acho que dá pra fazer Não sei se consegue entrar Na base dos outros Mas aqui tem catapulta Tu quebra E entra na base dos caras Tu mata uma pessoa Tu cata tudo dela Que tá no corpo Aqui Se eu morrer agora Eu vou perder isso tudo aqui Que no caso É tudo que eu tô usando agora A minha guia aqui embaixo Que tá aqui marcada em verde Os minérios que eu tô na mão E já era Perdi tudo Vou renascer na minha cama lá Ou então Indo no lugar Me dá um minério Só assalto Me dá um minério A parada é bater no pé dele Vou dar um minério Vou dar um fake O que é isso que vai atacar Para Filha da puta E mais alguém Vindo por trás de mim Piado Nossa Tô muito enferrujado Usar a bondagem Nossa Vai me deixar usar a bondagem mesmo? Não tem uma Usei duas Tô chutando muito barulho Aqui atrás de mim Fingi O cara é tão lento Que ele não consegue nem ver O que eu tô fingindo A Lagoa Fala sério Deve ter deslogado Af Af Que isso Cara Coisa nova Agora Tu desconecta E conecta o bagulho Hack Que porra é essa Fala Volta aqui Que maluco Deve estar correndo Com algum amiguinho Já era Acertei a perna dele Muitas vezes Tá fodido Essa piedagem De parry Aí Ah, mentira A CIDADE NO BRASIL A Foda Caralho, tá uma batalha do... Ele deve estar muito mal de vida Ae, eu matei Caralho, cara Viadagem do caraca, esse parry tem que mudar, cara Fica muito ridículo de defender Pior que eu não tenho nem mais bandagem Ele não devia estar nenhuma Eita porra, o que que é isso? Não, o cara tava cheio de parada Feather, demorou Pedra pra caramba O cara tá tudo, meu irmão Tô pobre pra cacete Flash arco, cara Eu já nem quero essa porra Ah Isso aqui O que que eu posso tirar da minha mão aqui? Tá muito perto da minha base Três negros Não, vou perder minha base Com certeza Aquela galera Caraca, eles vão guardar minha base Certo Vou dar um YOLO aqui nessa porra Vou pra cima deles Não tenho nada a perder, né? Vou pra cima Vou me foder Com certeza São quatro E aí, vou ou não vou? Tudo de costas F*** Bora Vou pegar alguma cabeça já Aff Aff Escríbete . Descobrtv 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 Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi maneiro pra caralho de fazer Eu gosto muito desse jogo Eu me fudi no final, mas valeu a pena Foi engraçado Eu vou estar trazendo mais episódios desse jogo pro canal Assim que eu completar minha base Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou No próximo capítulo Espero que tenha mais treta ainda E agora com o Mamutão pra me ajudar Porque solo é foda Não se esquece de dar aquele like, sub e comentários E até a próxima Valeu, falou E aí 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 E aí